Tá bem? Pode deixar. Eu vou pedir pra governanta providenciar a transferência pra um apartamento de novo mate. Tá bem? Eu aviso num instante. Obrigado. Romandio. Como vai seu pai? Tudo bem, tudo bem. Ele foi operado, tá no CTI. Não havia mais nada que eu pudesse fazer essa noite. Aí eu vim te liberar. Vai lá ficar com sua mulher. Vai. Vai pra casa. É. Muito obrigado, viu? Obrigado mesmo. Meu amor, você... Você chorou. Ah, você não sabe como eu fiquei chateado também, viu? Eu não tava acreditando que aquilo tava acontecendo. Fazer o que não é uma fatalidade? Ninguém tem culpa. Você tem culpa, Gustavo. Eu? Mas, peraí, o pai do Amandio teve um infarte. Como é que eu podia prever uma coisa dessas? Você tem culpa de me colocar sempre em último lugar na sua vida. Se tiver que escolher, feito hoje, vai ser sempre o trabalho. Não tem como lutar contra uma coisa dessas. Hoje eu entendi. Se eu tiver um infarte e for pro hospital, você vai mandar minha mãe ficar comigo no hospital pra você não ter que sair do trabalho. Não, peraí, peraí. Isso não é verdade. É verdade, sim. Não, peraí um pouquinho. Você tá decepcionada, tudo bem. Tá, era uma noite especial. Eu estraguei, mas você não pode falar desse jeito. Posso? Posso sim e vou dizer mil vezes. Eu não resisto pra você, Gustavo. Nada do que eu quero pra gente é importante. A única coisa importante pra você é a porcaria do seu trabalho. Agora, se divertir, ter um tempo só pra gente, você é idiotice da idiota da dinorar. Coisa que ela lê em revista porque não tem nada na cabeça. Como é que eu ainda acredito em você? Compro roupa. Porcaria de roupa pra sair com você. Espera o problema. Para com isso. Para com isso. Controla. Você tá maluca? Por que você tá comigo, Gustavo? Não gosta de mim? Eu cansei de gostar de você. Eu cansei de gostar de você. Eu tenho um tempo. Eu tenho um tempo. Eu tenho tempo. E o que eu quero te dizer? Boa noite. Mesa para uma. Boa noite. Esse restaurante ainda é do Cássio Gouveia? Ah, do próprio, que está lá na cozinha. Será que dá para chamar? Fala para ele que é Lúcia Villela. A gente foi muito amigo, mas... Bom, tem quase 20 anos que eu não vejo o Cássio, mas eu acho que ele... Deve querer falar com você. Olha, eu vou chamar sim. Senta, fica à vontade. Isso. Saco, já vai! Ah, não. Ah, não. Porre na minha casa, não. Nem pensa, sai fora. Eu só saio daqui com a grã que você está me devendo e com as minhas joias que ficaram contigo agora. Bora!